Essa foi a primeira informação que a gente recebeu, até falei isso aqui num primeiro momento, mas estava conversando aqui com o Major, a história não foi bem assim. Ele está aqui justamente para poder esclarecer para a gente, Major Liv, companheiro dele também de equipe. Major, você estava me dizendo que vocês estavam em Nova Veneza, seguindo para Inhumas com um criminoso dentro do carro. E aí o que aconteceu? Boa noite. Boa noite. A gente estava deslocando com um suspeito de importunação sexual que tinha cometido o fato na cidade de Nova Veneza. Durante o caminho entre Nova Veneza e Inhumas, nós deparamos com Siena Preto, que ao ver a viatura tomou algumas atitudes suspeitas. Dentro do nosso procedimento operacional, o que nós fizemos? Tentamos chegar mais próximo dele para conseguir abordá-lo ou ver se tinha alguma coisa de suspeita. Esse veículo tentou, foi jogado contra a viatura, tentou afrontar, aborroar a viatura e saiu disparado. Ao pedir o reforço das outras equipes de Inhumas para tentar chegar, esse veículo também disparou. Saiu na frente e durante a estrada ele saiu da pista. Foi onde chegou a capotar, nós chegamos, fizemos todo o procedimento padrão e aonde chegou. Abrimos o porta-malas do veículo e deparamos com mais de 150 kg de maconha ali dentro. Ou seja, ali vocês já tiveram explicação do porquê que ele estava correndo. Foi isso mesmo. E ainda a posteriori, durante a hora que a equipe chegou, a equipe de apoio chegou ali junto na ocorrência. Já estava quase na entrada da cidade de Inhumas. Um outro veículo, um Golfo Branco, passou em atitude suspeita e ficou olhando e disparou. Nós corremos atrás também, a equipe conseguiu pegar. E esse rapaz depois confessou que era o veículo usado como segurança dessa equipe que estava transportando essa droga. Ou seja, os dois estavam juntos o tempo todo, ele percebeu que a polícia chegou e passou para ver se estava tudo bem com o companheiro e já não estava, né? É isso mesmo. Eu acho que teve alguma falha de comunicação. Onde nós conseguimos, a polícia militar logrou isso e fez a apreensão que já foi apresentada na delegacia da Polícia Civil. Houve uma primeira informação de que havia acontecido uma troca de tiros, mas eles não estavam armados. Não, o que aconteceu foi o seguinte, o veículo desse tentou contra a vida do policial e o policial nisso aconteceu... Quando ele jogou o carro. Ele jogou o veículo duas ou três vezes, conforme até testemunhas foram apresentadas. Mas aí já foi apresentado e ele foi socorrido com vida, ele realmente tinha machucado a perna, não podemos informar o que aconteceu, mas ele foi apresentado com vida na unidade de pronto atendimento da cidade de Inhumas. Pois é, agora vocês já estavam com um suspeito dentro do carro e ele inclusive foi testemunha dessa história toda, por incrível que pareça. Mas esses dois ali com essa droga, o que aconteceu com essa turma toda? Foram todos apresentados a central de fragrância da cidade de Inhumas e estão sendo lavrados dos dois de tráfego, o devido auto de prisão em fragrância e o do suspeito de importunação sexual, a Polícia Civil vai tomar as medidas cabíveis.